Olá pessoal, como vai vocês? Que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de falar sobre um assunto que eu considero importante na vida do crente, mas que vem se tornando algo, parece muito meio engraçado. E eu gostaria de pensar um pouquinho alto com vocês nesse vídeo. É sobre leis, sobre proibições daquilo que pode, daquilo que não pode, daquilo que é certo e daquilo que não é certo. E muitos cristãos, vamos dizer assim, procuram esse tipo de regras, esse tipo de vida cristã, tendo uma lista onde ela possa seguir. E isso, sei lá, eu acho que é muito preocupante na vida do cristão. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu salvador, se tornar, vamos dizer, um cristão, um crente, ou ir para uma igreja, a primeira coisa que ela procura saber é algumas leis, algumas regras, algumas listas de pode e não pode, do que é proibido, do que não é proibido, do que é certo e do que é errado a pessoa fazer. E muitos querem saber que tipo de roupa eu devo usar, como que eu devo me portar, esse tipo de música eu posso ouvir ou não posso ouvir, e eu posso jogar bola ou não posso jogar bola. É tanta coisa, sabe, que às vezes não tem nada a ver. As pessoas acabam estando equivocadas, penso eu, nessa caminhada de uma vida cristã que ela pensa em levar com Deus. E ela chega diante desse Deus e fala, Ô Senhor, ó, eu não fiz nada daquilo que é proibido. Ó Senhor, eu só fiz aquilo que pode, só aquilo que está liberado. Eu só fiz o certo. Ó, eu segui bem certinho, Senhor. Tem muita gente dentro da igreja vivendo assim, seguindo leis, seguindo regrinhas, e geralmente isso não leva uma pessoa a uma vida realmente com Deus. E aí eu fico pensando, se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus, morada do Espírito Santo, esse Espírito Santo que nós aceitamos, esse Espírito Santo, ele vem morar em nós. E a partir do momento que nós demos abertura pra ele morar dentro de nós, ele está com toda liberdade para nos moldar, para ir trabalhando o nosso caráter, trabalhando os nossos pensamentos, o nosso modo de agir. Então por isso que eu fico meio perturbado um pouco com essa tal de regrinhas, com essa tal de leis que as pessoas querem buscar dentro de uma igreja pra poder seguir. Porque esse Espírito Santo que vem morar dentro de nós, é ele que vai tomar o controle de nós. É ele que vai começar a nos ensinar o que devemos fazer. Os nossos sentimentos, desejos, passam a ser os desejos do Espírito Santo que está dentro de nós. Nós aceitando ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos passando toda a liberdade para ele nos controlar. A direção de nossa vida passa a ser do Espírito Santo. Em Romanos 8, no capítulo 26, 27, você pode ler, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele acaba pedindo o que nós não sabemos pedir. Ele ajuda as nossas fraquezas. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Quando Jesus esteve aqui, ele disse, ó, não vou deixar vocês ófão, eu voltarei para vós e subiram lá para o cenáculo e a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade. Isso nos coloca um pouco em aperto, porque estamos carregando o Espírito Santo dentro de nós. E as nossas atitudes, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de caminhar, tudo que a gente faz é o Espírito Santo, é de acordo com o Espírito Santo que está em nós. Por isso que eu não entendo muito isso, porque muitas pessoas que querem regras, que querem leis, que querem listas de pode ou não pode, ou proibições, assim, certo e errado, na verdade elas querem fugir da responsabilidade de poder discernir as coisas, da responsabilidade de ter o Espírito Santo dentro dela. Então ela tem que discernir isso, ela tem que dizer o que é certo e errado. Eu penso assim, porque quando alguém vier e questionar a pessoa e dizer assim, ó, o que tu está fazendo aí, eu não sei, isso aí não é muito certo. Ah, pois é, mas fulano de tal disse que é certo. Ah, todo mundo faz? Por que eu não posso fazer? Isso demonstra uma pessoa que, na verdade, ela está perdida, ela não está sendo guiada, é por nada, né? É pela cabeça dela e mesmo assim ela está um pouco perdida em relação ao Espírito Santo, em relação a ser cristão. Porque eu te faço uma pergunta, se o Espírito Santo vem morar em nós, esse Espírito Santo, ele não diz nada, ele não fala nada? A gente sempre quer que o fulano, que o beltrano, que o pastor passe as regras. E as pessoas vivem assim, vivem de leis, de regras, e assim acham que estão vivendo uma vida cristã. Eu não estou dizendo que o pastor não deve aconselhar, não deve falar, não deve pregar a palavra de Deus e mostrar o desejo de Deus para a sua vida, é isso aqui. Mas o Espírito Santo que está dentro de você é que tem que discernir isso. Você é que tem que discernir isso. E quando alguém te pergunta, ah, por que você veste assim? Por que você anda assim? Você não bebe? Ah, por que você vai à igreja? Ah, eu vou na igreja porque tem que ir na igreja. Ah, eu visto assim porque tem que vestir assim. Por que você não pode fazer aquilo? Por que você não vai no baile? Ah, porque a minha religião não permite. Assim fica bem confortável essa vida, fica sem responsabilidade nenhuma para você nem para mim, se sempre é as pessoas que têm que ditar as regras. O engraçado, pensa bem isso aqui, ó. O engraçado é que as pessoas chegam para o pastor e dizem assim, pastor, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Aí o pastor diz assim, ó, isso aqui tu não pode fazer. Aí a pessoa, ah, não bate muito bem com o que ela pensa. O que ela faz? Ela sai da igreja, procura um outro pastor que diz que pode fazer. Então aí ela vai fazer aquilo que pode. E o mais engraçado e mais louco ainda, que quando ninguém está vendo, ela faz aquilo que não pode. E depois na frente dos outros, ela faz só aquilo que pode. Meu Deus, mas que vidinha mais desgraçada essa, né? E está dizendo que o Espírito Santo é que está guiando ela. Isso é pensamento. Eu estou pensando um pouquinho alto com vocês para a gente poder refletir sobre isso. O Espírito Santo foi dado para quê nas nossas vidas? O apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, diz que todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm, nem todas edificam. Eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Em outra passagem bíblica ele diz, ó, retém o que é bom e o que não é bom deixa de lado. Isso é o quê? É o Espírito Santo dentro de nós, discernindo o que é bom para nós. Por isso esse negócio de lista, de que pode e não pode, do que é proibido, do que não é proibido, do que é certo e o que é errado, isso na verdade é a maior furada que tem. Você vai estar enganando a si mesmo, que você tem uma vida cristã, você tem o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo ele não age na tua vida, esse Espírito Santo ele não faz nada. Por isso que nós temos que buscar na nossa vida, incansavelmente é o Espírito Santo na nossa vida, porque o Espírito Santo ele foi dado justamente para isso, para nos guiar a toda a verdade, para nos orientar no caminho. O Espírito Santo ele é o filtro da nossa vida, a responsabilidade de discernimento passa a estar nas nossas mãos. É nós que vamos ter que mostrar no nosso dia a dia, é nós que vamos ter que mostrar no nosso dia para as pessoas que nós estamos em plena comunhão com o Espírito Santo, em plena comunhão com Deus. É a nossa vida que realmente vai mostrar que estamos sendo controlados pelo Espírito Santo, como Paulo diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que eu te digo, o que nós temos que buscar é intimidade com Deus, nós temos que buscar é o Espírito Santo na nossa vida de verdade, não a gente fazer uma fachada que estamos vivendo, uma vida cristã, e realmente nós estamos seguindo apenas algumas regras, algumas leis que nos fazem parecer com o cristão. Porque se nós realmente buscarmos ser amigo do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, vai aparecer situações, tentações, é claro, na nossa vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós vamos vencer também. Então essas situações que vão aparecer na nossa vida, nós vamos reter o que é bom e vamos deixar de lado o que é ruim. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, Ele vai nos dirigir e dizer, não, isso aqui tu bota de lado, isso aqui também. Olha, isso aqui é uma coisa boa, mas vai te afastar de mim. Então deixa isso de lado e vamos avançando para o alvo que é Cristo. Vamos embora, vamos caminhando. Agora, se você continuar insistindo e perguntando assim, tá, mas eu quero saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Eu quero saber o que é certo e errado. Para mim fazer bem certinho, eu quero agradar a Deus. Pois é, eu vou te responder, você pode fazer o que você quiser. O que você quiser, você pode fazer. Como o Paulo disse, agora você tem que reter o que é bom. O que não é bom, você tem que deixar de lado. Não é outra pessoa que vai chegar e dizer, ó, fulano, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ó, isso aqui é proibido, isso aqui não é proibido. Ó, isso aqui você deve fazer, mas isso aqui não. Isso aqui não pode nem olhar. Pois é, e o Espírito Santo que está dentro de você? E a promessa que o Espírito Santo ia nos guiar a toda a verdade? Nós não estamos dando crédito a isso? Tudo me é listo, mas nem tudo convém. Nem tudo edifica. E não é coisas erradas, às vezes não é coisas erradas, são coisas boas, mas só que você tem que analisar se aquelas coisas boas, aquele lazer, aquele entretenimento, se aquilo está te afastando de Deus, se aquilo está entristecendo o Espírito Santo, aquilo está te deixando de ler a palavra de Deus, aquilo está te deixando de orar mais, aquilo está te deixando de ir à igreja, de ter comunhão com Deus, de adorar a Deus. Então você diz assim, ó, essa coisa é boa, é legal, mas ó, vamos deixar um pouco de lado que isso está me atrapalhando. É isso, é o Espírito Santo te dirigindo. Por isso, amigos, é isso. Procure conhecer mais o Espírito Santo, procure ter intimidade com o Espírito Santo, aceitar o Senhor Jesus Cristo realmente na sua vida e deixar o coração aberto para que o Espírito Santo possa vir e começar a trabalhar. E você não vai precisar de listas, você não vai precisar de regras, de leis impondo sobre você para você fazer, ó, tem que fazer isso, fazer isso, senão vai para o inferno, você tem que fazer isso, ó, isso aqui é proibido, isso aqui não é proibido, ah, isso aqui, ó, isso aqui é certo, ó, isso aqui é errado, você não pode nem olhar. Não, o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai começar a trabalhar em ti, ele vai começar a guiar a sua vida, ele vai começar a te orientar e você vai começar a ouvir a voz de Deus dentro do seu interior e você vai começar a separar o que realmente o Espírito Santo quer na sua vida e o que ele não quer. O que ele não quer você vai botar de lado e você vai começar a seguir e ter uma vida realmente de intimidade com Deus, uma vida plena com o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em você vai te levar a fazer o que agrada a Deus e você vai estar fazendo a vontade de Deus na sua vida. E é isso que Deus quer. Deus quer te abençoar, Deus quer te colocar no caminho dEle. Não é o seu caminho, é o caminho dEle. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso. Amém? Que Deus te abençoe. Amém?